ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù Vaza então, filha da... Ai, filha da mãe, eu vou te pegar Sai desse carro agora, sai desse caminhão Sai agora Quero ver tu pegar no supapo, filhão Eu vou atrás de você Vou pegar ele, vou pegar Toma Quero ver tu fazer isso de novo, seu bosta Fica buzinando pra mim Caraca Tava vendo o maluco ali que eu sei que... Ai, tiozão Vingança Ha, ha, ha Olá, espectadores Brick Presente, trazendo pra vocês Mais um vídeo, e no vídeo de hoje Eu tô aqui com o Pennywise E vamos para a praia pra gente ver O que que está rolando por lá, pessoal Vambora ver o que está rolando por lá Porque provavelmente o Jorge vai estar lá E ele vai estar fazendo várias besteiras E eu adoro ver isso, sem querer Eu acabei Matando esse maluco, atropelado Ótimo Vaza aqui, caminhão Eu odeio esses caminhoneiros Toma É isso Show de bola Beleza Cheguei aqui na praia Cheguei na praia Se ferraram Seu otário Oi, senhor É, melhor avançar mesmo Ai, cadê o Jorge? Jorge! Oxi Ih, olha só quem tá ali Cadê ele? Ai, meu Deus O Jorge tava nadando Jorge! Eu estava nadando Nesses calor terríveis Você não tá sentindo um mormosso, não? Não, eu não tô É melhor estar na água do que aí fora A minha roupinha me deixa bem refrescante Então, Jorge Eu vim na praia porque a minha mamãe falou Que eu tava muito branco Você concorda? Toma! Ué, tu não tava no God Mode, né? Abobadão Morreu Volta aqui, Jorge Teleporta Ai, galera Eu vou contar pra vocês Isso me deixa com muita raiva Tem que habilitar que a pessoa é invencível Ai, meu pai amado Que melhor Olha, tem um helicóptero bem ali Calma Se minha milha estiver boa É o que? Cadê ele? Ai! Toma! Ai! Jorge! Olha só, Jorge Calma aí, calma aí Olha só a minha arma nova de plasma Olha Que loucura! Que tal minha espadinha? Sua espadinha é uma bosta, Jorge Olha a mochila dessa velha Foi pro... Ué! Não é nada Jorge! A mochila dela é milagrosa A mochila é milagrosa, Jorge Toma! Toma, Jorge Ai! Vem, 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 vem! Vem conseguir matar em mim Eu tô muito pequeno pra você Eu tô muito baixo Ai! Ai, ai, ai A gente fica para frente ao top Você não me parou mesmo? Toma, Jorge! Chute o dor, chute o dor Não, não, não! Ah, não, não! Ah, não, não! Ah, Jorge! Jorge, vem cá, vem! Cadê os turistas? Cadê? Tem um turista ali, ó Ali, eu tô... Toma, turista! Chá! Minha mina tá uma bosta Jorge, vamos lá Aquele turista tá correndo lá Tô correndo! Olha, pegou o jet ski Vamos pegar o cara do jet ski Cadê? Bora, 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 Jorge Vai, 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 vai! Ataca ele, Jorge! Vamos atrás dele Vamos pegar o jet ski dele Ei, cara! Me preste seu jet ski, por favor! Ih, ele... Ele vai fugir, ele vai fugir Tá fugindo, tá fugindo! Matei! Foi! Vai, 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 vai! Vem, Jorge, vem, Jorge! Vem na dano, vem na dano! Ah, ha, ha! Ah, otário! Eu sou vilão Eu sou do mal Eu sou Pennywise Eu sou boladão Eita, tá aqui, ó Aqui, ó Toma, cara! Toma! Ah, ha, ha! Eita Olha o tamanho daquele barco! Será que é um cruzeiro? Bora pro cruzeiro! Eu sempre sonhei pro cruzeiro Ah, é o quê? Cruzeiro Sempre sonhei Tá vendo o tamanho daquele barco ali? Eu não tô nem te vendo, Jorge Eu tô no jet ski Ha, ha! Eita Montei em cima Tô indo aí, tô indo aí, Jorge Volta aqui pra trás Caramba, o Jorge nadou tão rápido Aqui, 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 ó Ai! Quase que me atrapalhou, Jorge! Bora! Ó, vem cá pra você ver Você vai gostar Vamos, Jorge! O tamanho desse yate! Eita, que doideira! Ah, toma, yate! Será que tem turista aí dentro? Com certeza Oi, é do Brasil? É do Brasil! Volta aí, vamos lá Vamos subir lá Bora, bora, bora Uh! Vambora Vem, Jorge, sobe aí Tô subendo Oxi Jorge! Oi! Tá difícil Eu acho que essa escada não funciona Será? Ih E agora, o que a gente faz? Calma aí, espera a maré subir Espera a maré subir Aqui A maré vai subir Subiu Eu vou pular Filho da mãe! Ah, o Jorge não funciona essa escada Mostra Ai, que raiva! Tu é muito chato, Jorge E se a gente fosse lá na... Ahm... Não sei No barco No barco, não Na ponte Na ponte Pulaça aí Vambora, vambora Vambora Calma aí Eu vou pegar esse jet ski Quer saber? Que se dane, Jorge Vem, 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 vem Tem que ir em fim, seu retardado Aleluia! Uh! Vambora, Jorge! Vamos ver Até quando na terra Que esse jet ski vai Calma aí Deixa eu fazer uma bagulha aqui só Aqui Aqui Jorge já me deu Vai ficar bolada agora Já me deu muito trabalho na edição Ah! Vambora! Uh! Jorge! Ah! Jorge Parou! A gente preparou os golfinhos Olha que bonitinhos! Essa foi a coisa mais irada Que eu já fiz Ah! Jorge! Eu fui atropelar! Fui atropelado, Jorge! Ai, 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 ai Que isso? Ai, levantei! Ai, ai, ai Tá bom, Jorge Acho que foi Ai, pfff! Acho que chegou um doido Ai, pfff! Ai, pfff! Ai, pfff! E agora? Onde que você aprendeu a nadar? A gente vai pular lá no marco Eu aprendi a nadar com o melhor cara da face da terra! É o melhor nadador! Ele é olímpico! Jorge, acho que roubaram o meu carro O que? Roubaram o meu... Ih, Jorge! A gente matou esse cara aqui com jet ski, ó! Jorge, eu... Não tô vendo nada Eu acho que roubaram o meu carro, Jorge Ô, pega aquele! Vou pegar, vou pegar Chega na martelada Sai fora! Eu ia mart... Eu ia martelar o cara, mas ok Ih, ó! Quanto turista! Toma, essas turistas! Olha, gente! O idiote saiu do lugar! Trite! Tá vendo aí? Tá chegando! Vem, Jorge! Atrás dos turistas! Eu odeio turista! Vão sujar a cidade de outro! Vai, turista! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tênue, uai! Tá chegando uma turista ali, ó! Calma aí! Tem aqui, ó! Ó a moça ali, ó a moça ali! Calma aí, deixa eu dar um choque nela! Vem, Jorge! Tabuco! Caraca, Jorge! Foi uma só! Jorge? Oxa! O Jorge tá ali, ó! Você tá forte! O Jorge pro cadastro! Ai, Jorge! Quero me esquentar aqui na fogueirinha! Ai, socorro! Esquenta, 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 esquenta! Jorge! Eu odeio castelinhos de areia, Jorge! Aaaaaaah! Me deixa o meu castelo! O cara ali, o cara ali! Ah! Uai, mais um naquele carro! Foi! Pega, pega, pega o carro! Pega o carro, Jorge! Pega! Diversão na praia, galera! É isso que eu gosto! É! Olha o salvo-vidas ali, correndo igual um louco! Ele tava tentando salvar a vida dele! Vem, Jorge! Sobe aqui! Eu consigo montar um aí? Consegue, vem! Acho que não é ainda não! Vambora! Uh! Ai! Jorge! Eu morri, Jorge! Eu tô tendo uma convulsão! Peguei! Jorge! Ai, 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 eu tô tendo! Agora eu vou atropelar você! Eu tô tendo uma convulsão! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sombra! Quem é mais que convulsões? Ipi! Ah! Ah! Eu tô tendo uma convulsão! 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 Tchau.